E aí meus amigos, tudo bem? Espero que sim, né? Tô gravando esse vídeo aqui hoje pra falar sobre a saúde do município de Guarapari, né? Nós estamos com um dilema no município de Guarapari a respeito do hospital. O hospital municipal que o prefeito começou a construir, né? Na época que eu era presidente da Câmara, quando mandaram um projeto fazer desapropriação do hospital em 2011. Só que era um valor. Hoje o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do Ministério Público de Contas, tá questionando o valor que foi pago, falando que foi superfatorado. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, tá questionando também valores que estão sendo gastos, falando que não é compatível e tudo. Eu queria sugerir o prefeito municipal de Guarapari. Todo mundo precisa de saúde. Nós de Guarapari precisamos de saúde. Mas estamos precisando hoje, prefeito, na verdade, de uma saúde básica. Uma saúde urgente para o município de Guarapari. Só vai no posto de saúde hoje. Se não tem o remédio básico, eu volto a falar. Será que nós temos condição de manter o hospital desse posto? Dessa magnitude? Eu acho que não tem. Na verdade, nós estamos brincando de fazer saúde no município de Guarapari. Gostaria que o prefeito analisasse com bastante carinho. Gostaria que dessem um paralisado, sentasse com o pessoal do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, para a gente não tomar mais prejuízo. Eu acho que o prejuízo, na verdade, está sendo alto. Porque se tiver realmente uma paralisação hoje, baseada em decisões judiciais, que vai ficar um prejuízo, na verdade, à população do meu município, através de seus impostos, através do meu imposto, do seu imposto. Vou analisar, prefeito. Vou analisar com bastante carinho. Beijo no coração de vocês. Eu quero o bem da minha cidade. Tamo junto.